Fala galera, saudações mais uma vez do canal, pessoal dando continuidade a nossas vídeo-aulas, dicas tutoriais Uma dica bem legal para você que usa o Chrome e precisa de um pouco mais de desempenho Uma dica bem simples e rápida, quase um short, tá? Vamos lá, eu vou abrir o navegador A gente vai vir aqui, ó Nos três pontinhos e vamos em configurações Aqui tem uma opção bem interessante, se não tiver acertado, dá você seta Você vai ver aqui em desempenho, é essa aqui, ó Economia de memória Quando essa opção está ativada, o Chrome libera a memória para guias, das guias inativas Isso permite que guias ativas de outros app usem mais recursos do computador e mantém o Chrome mais rápido Então assim, vamos supor que você trabalha com um monte de abas E as vezes esquece, as abas ficam abertas e inativas Com essa opção, o que que acontece? Ele vai tirar a memória RAM que essas guias inativas estão consumindo E liberar para você usar em outras funcionalidades É uma dica bem interessante, porque a gente reclama Poxa, o meu Chrome está consumindo muita memória RAM Mas dá uma observada e vê se isso aqui está ativado Tá bom, pessoal? Um grande abraço Fiquem com Deus